Agora vamos de vôlei feminino. Depois de conquistar o tricampeonato nos Jogos Regionais em São Carlos, a equipe de Bauru volta a jogar pelo Campeonato Paulista. O compromisso é fora de casa, às seis e meia da noite contra a Americana. Teoricamente, o time de Bauru é favorito. Veio bem, está na terceira colocação na classificação geral, a Americana vem na penúltima colocação, mas de qualquer forma é sempre bom tomar cuidado. O time de Bauru perdeu nas duas últimas rodadas antes da pausa para os regionais. E aí a gente foi acompanhar o treinamento das meninas, que não tiveram muito tempo para descansar depois dos regionais. Pegaram pesado nos treinamentos para tentar retomar o caminho de vitórias no Campeonato Paulista. Voltar para casa com um troféu e a medalha de ouro no peito enche qualquer um de orgulho. As meninas do vôlei de Bauru venceram pela quinta vez os Jogos Regionais, terceira vez consecutiva. Foram quatro vitórias e apenas uma derrota. As disputas foram difíceis, o que dá um gostinho ainda mais especial à conquista. Nossa, foi incrível, porque a gente teve uma derrota, que levou a gente para um caminho mais difícil até a final. E a final também foi um jogo muito, muito difícil para a gente. Então, assim, valeu muito a pena e demonstrou muito a força da equipe e a superação. O resultado também é mérito do treinador Ayrton Nascimento, que em quatro meses de trabalho à frente do time, já tem muito o que comemorar. É muito trabalho, a gente tem trabalhado bastante, elas têm assimilado demais tudo o que a gente está fazendo e, por consequência, têm jogado bem. Tem altos e baixos, mas é normal numa equipe que venha jogar uma parte coletiva. Agora, essa medalha aí que você está nas mãos é motivo de orgulho para todo mundo. Sim, principalmente para mim, por ser iniciante, estar aqui há quatro meses. Então, representa que o trabalho está sendo, não digo bem feito, mas estamos trabalhando dia a dia, por consequência, para poder chegar lá na frente e tentar ganhar. As meninas mal tiveram tempo para aproveitar e curtir a vitória. Foram só dois dias de descanso e elas já voltaram a treinar forte. Todo o foco e os esforços agora são para a volta das disputas pelo Campeonato Paulista. A equipe vem de duas derrotas e ocupa a terceira colocação na tabela. O próximo jogo será realizado sexta-feira contra a Americana, na casa das adversárias. E a partida não vai ser nada fácil. Eles estão, acho que, bem atrás da gente na tabela, mas a gente fez uma mistura contra elas também. Tivemos bastante dificuldade no início, mas as duas equipes continuaram treinando, jogando. E, enfim, a gente precisa estudar um pouco ainda a equipe, ver como que vai ser. Mas é jogo duro, né? Está todo mundo querendo beliscar alguma coisa nesse campeonato. Está bem equilibrado. E é um jogo meio complicado, é fora contra a Americana. Então, nós retomamos ontem, devagarzinho, voltando ao ritmo com bola. Hoje já tem uma parte de conjunto, amanhã outra vez. Mesmo sendo feriado, nós trabalhamos os dois períodos para poder reiniciar o Paulista. Aqui faltam dois jogos para o final do primeiro turno. Mas, apesar do cansaço e do longo caminho pela frente, a vitória nos regionais dá ainda mais ânimo para as atletas. A vitória nos regionais, eu acho que dá um gás a mais para a gente. Porque no Paulista a gente joga, joga e vem as vitórias, mas uma premiação demora mais. Mas, de repente, a gente tem essa conquista no meio do campeonato. É muito importante para a cidade, para o nosso trabalho também. Então, dá uma motivação a mais. Apesar do cansaço, a gente vai firme. Apesar do cansaço, a gente vai firme.